Pois é, e no próximo bloco tem as informações do Mundo da Bola. Não saia daí! A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo e existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Em Franca, os alunos estão conectados com o novo saber, aprendizado de qualidade e tecnologia. A Prefeitura modernizou as salas de aula e também ofereceu apoio pedagógico, uniformes, kits de material e merenda caprichada. Além de aulas de inglês, artes e música nas escolas em período integral. Volta às aulas em Franca. Projetos que trazem ensino de qualidade. Prefeitura de Franca. Projetos que trazem ensino de qualidade. Pois é, já estamos de volta com o JR23 e agora é hora de falar sobre o mundo da bola. Vem mais uma decisão de campeonato paulista e tudo indica que muita emoção vem por aí. Exatamente, Samuel Sintra. Tem muito mais aqui na tela da TV que mostra você o esporte aqui no JR23. E ontem à noite o Água Santa bateu o Bragantino nos pênaltis e agora vai a final do Campeonato Paulista. O Paulistão e vai enfrentar a equipe do Verdão, o Palmeiras. Ontem o jogo foi disputado lá em Santos, na Vila Belmiro. Porque o estádio do Água Santa está sem condições de iluminação. O estádio Arena Distrital do Inamar, casa do Água Santa em Diadema. E por esse motivo o jogo foi transferido para Santos, lá na Vila Belmiro. E desta feita, a equipe do time do Bragantino saiu na frente. Logo no comecinho do jogo, um golaço de letra aí, né meu irmão? Olha só essa bola linda, linda, linda que foi aí feito, portanto, um gol na abertura da partida. Um perigo de gol aí para o time do Bragantino. Aos sete minutos, com o Itado carregando a bola pela direita, cruzou rasteira em direção à pequena área e o Alejandro senta esse pó, o goleiro tocou de letra. E a bola ainda tocou nas costas do goleiro, depois de bater na trave e entrou para o gol. Portanto, o Bragantino fez o seu gol de 1 a 0. Depois, esse gol ridículo aí que o goleiro do Bragantino proporcionou para a equipe do Água Santa, né? Não dá nem para acreditar que uma bola dessa, numa semifinal, né? O goleiro vá fazer uma coisa dessas. Bom, de toda forma, foi o que aconteceu. O Cleiton não fez aí realmente um bom momento aí na partida e acabou cedendo o gol, portanto, aí à equipe do Água Santa, que levou a partida para os pênaltis. E aí, nas penalidades, com o B aí para a equipe do Bragantino, acaba perdendo duas bolas e ter aí, portanto, o time do Água Santa convertendo 4 a 2 e levando a equipe à final inédita para o Campeonato Paulista, para a cidade de Diadema. Portanto, 4 a 2 nos pênaltis depois de um empate em 1 a 1 entre o Bragantino e também o time do Água Santa. Bom, essa é a primeira decisão do Água Santa. A equipe foi fundada em 1981 e o Netuno, como é chamado, participa da sua primeira fase de mata-mata, chegando já na melhor campanha de todos os tempos à final do Paulistão. Já do outro lado, o Bragantino vivia o sonho de voltar à decisão do Paulista após 33 anos. A última vez que o Massa Bruta chegou à decisão do Campeonato Paulista foi em 1990, quando encarou o novo Horizontino na conhecida final Caipira e faturou-se o único título paulista. O técnico da equipe naquela época era o Vanderlei Luxemburgo, foi o primeiro trabalho dele que depois o fez ser alçado ao futebol mundial, não só nacional, mas também mundial, uma vez que já trabalhou também na Europa. Esse é o time do Bragantino, eliminado, portanto, depois de perder nos pênaltis por 4 a 2 e da besteira que o goleiro do time fez e o Samuel Cintra. Que vergonha! O que eu vou dizer lá em casa? Que vergonha do Varte!